Bom dia, a verdadeira história dos três porquinhos. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar com o segredo, ninguém conhece a verdadeira história, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Louro, Alexandre Louro, pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de louco, mas está com muito nitrado. Talvez seja por causa de nossa alimentação. Olha, não é culpa a mim se os outros comem bichinhos e cachetinhos e comem coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os chifones fossem uma casinha, todos iam achar que você era mal. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de louco mal está errado. A verdadeira história é sobre como se queria vir uma xícara de açúcar. No tempo de era uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para a minha querida e amada coisinha. Eu estava com um espiraco terrível. Terrível. Espirou com o mundo. E tem sim açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de assunto emprestado. Falaram do vizinho. Agora, esse vizinho era um corpo. E não era um corpo inteligente também. A gente tinha construído a sua cama toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer. Em mim, eu estava pensando em um lugar para construir uma casa de palha. É claro que assim que bati na porta, a porta caiu. Eu não sou de entrar assim na casa dos outros, então eu me chamei. Porquinho, porquinho, você está aí? E eu abro que ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para a casa, sem açúcar, na caridadeira, dentro da sala, dentro da mata e cozinha. Foi quando na minha vez começou a puxar. Sentindo que eu fiquei me vindo. Eu enflei, enflei e espirei. Eu só tenho um grande espírito. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha da minha irmã, que ele vinha. E bem no meio do mundo de palha, estava com ele, porquinho. Um artígico da Silva. Ele estava quase o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto inicialmente no estado daquela palha toda. Então, eu vou comer. Imagina o porquinho com as profissionais de X-Borgue dançou. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então, eu vim até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do que veio trabalhando. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa com lenha. Estou aqui em companhia na casa de lenha. E ninguém escondeu. Chamei o senhor porco. O senhor porco está em casa? Ele gritou de volta. Vai embora, porra. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba, tem minhas bochechas, chuchu. Eu tinha o trabalho de pegar a maçaneta. Quando sentia outra espirro vinda. Eu me judei. Eu me peguei. Eu peguei na minha bolsa. Mas só tem um grande espirro. Você não vai me irritar. Mas a casa desse sujeito começou um dos anos primeiros. Quando a comida baixou, lá estava o segundo português. O antigo da cena. O prato que eu também falava. Tá certo? Quem sabe que a comida era estrada, só que estava abandonada o veneno. Então eu fiz a única coisa que tinha que ser feita. Já entrei de novo. Era a mesma que eu tinha o prato. Eu estava ficando tremendamente empurrado. Mas estava com o pulmão do resfriado. E eu ainda não conseguia levar o tipo de açúcar para o bom dia na sala. E eu queria ir ao lado do pozo. Então eu fui até a casa do próprio vizinho. O próprio sujeito era o irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o grande da família. A casa dele era de xijolos. Vai tirar a casa de xijolos. O que ele respondeu? Eu chamei. Senhor corpo, o senhor está aí? Pensava que aquele ventrãozinho atrevido me respondeu. Cai fora daqui, louco. Não me amole mais. E veio me acusar de um serieno. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar. E não ia me dar nem sequer uma xícarazinha para o bom dia de aniversário da minha querida mamada porpozinha. Que porra. Eu já estava quase indo embora. Fazendo muito perto de aniversário em vez de um voo. Quando senti um esplê-lo vindo. Eu enflei-lo, eu bufei e espi-re de novo. Então o terceiro porquinho gritou. É a sua velha robozinha. Pode ir aos favas. Sabe, sou um cara geralmente bem raro. Mas quando alguém fala do sujeito da minha covozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando limitar a porta daquele porco. E todo o tempo, eles estavam inflando, inflando e espinando e fazendo lavado mesmo. O resto, como dizem, é uma história. Tive um azar. Mas eu encontrei me descobrindo que eu tinha jantado com os outros dois porcos. E acharam que a história de um sujeito doente pedindo assunto emprestado era muito emocionante. Então, enfrentaram e exageravam a história. Com todo aquele negócio de fara, separa, devolta, separa. Prefizeram de um corpo alto. Esse foi eu. Essa é a verdadeira história. Fui vítima de uma canção. Obrigada.